Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. A edição de quinta-feira, 13 de agosto de 2020. Vamos lá, chefe! Crivella vai consultar a população sobre demarcação na areia das praias. Governo do Rio libera abertura de pontos turísticos, agências de viagens e serviços de reservas. Ministério Público Eleitoral quer Crivella e ineligível até 2026 por abuso de poder e conduta vedada. Irmão de Miliciano é executado ativos em Belfor Roxo. Nós respeitamos o teto de gastos e queremos responsabilidade fiscal, diz Bolsonaro. Ricardo Barros assume liderança do governo Bolsonaro na Câmara. Homem agride recepcionista, após se negar a medir temperatura e leva uma surra. Paraná e Rússia assinam um acordo de colaboração para teste e produção de vacina. Alerja e rejeita projeto que autorizaria em duas, três de armas no Rio. Vem aí agora, vem aí agora é ótimo. Logo mais, vai abrir uma coluna chamada, ao longo do Jornal do Nerminho, vem aí uma coluna chamada Futebol, Esporte e Companhia. E estreando a coluna, Renato Raúcho diz que venceu a Libertadores gastando pouco e volta ao finetar Jesus. Jogador grande não aparece com 35 anos. Milton Neves vê diferença assustadora de Flamengo e Atlético Mineiro para rivais no Brasileiro. Parece Real e Barcelona. Flamengo perde para o Atlético Goianiense por 3x0 e vê a piada na web. E uma outra coluna vai estrear, que é a coluna Gossip. Na coluna Gossip, na coluna de Fábio Oliveira, de Ormaldia, ex-Mario Frias e Nivis Thelman, conta que já viveu relacionamentos abusivos. Ainda na coluna Gossip, modelo do Divers com o Ex, exibe rosto deformado após ser espancado em festa. Gente como a gente, Zeca Pagodinho, fica agachado durante o trajeto do Bondinho por medo de altura. Na coluna Gossip, a primeira notícia a ser desmentida. Mesmo com pandemia, julho de 2020 teve menos mortes do que julho de 2019. A segunda notícia a ser desmentida. Camila Pitanga mentiu que pegou malaya só para poder tomar cloroquina contra a Covid-19. E para fechar a coluna no Shizap, Sarah Gilbert selecionou 3 filhos entre as 5 mil pessoas a testar em vacina de Oxford e apometeu para ser tema. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. E na coluna Destaque Bizarro, Recorde, Tubarão Branco salta 4 metros e meio ao capturar foca. E a última do Jornal André Amorim, uma piadinha para começar bem o seu dia. E o Jornal André Amorim começa agora. E você aí? É, você aí que está aí curtindo uma boa o Jornal André Amorim, já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara. Dê seu like. Dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais no YouTube e vai me fazer mais conhecido não só no YouTube, mas também em outras redes sociais e nos canais de comunicação. Nos vinhos de comunicação, quem sabe? Ah, quer saber o nome do meu canal? aqui está o canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. O canal André Amorim. Meu Amorim é com M de mamãe final, tá? O canal André Amorim. Simples assim. E agora, as notícias, por favor. Crivela vai consultar a população sobre demarcação na areia das praias. O prefeito ainda não explicou como as pessoas serão consultadas. O prefeito do Rio Marcelo Crivela afirmou nesta quarta-feira que vai consultar a população antes de terminar a delimitação dos espaços na areia das praias. No entanto, não explicou como e nem quando as pessoas serão consultadas. Segundo ele, os idosos e portadores de deficiência poderiam fazer a reserva por meio de um aplicativo e de graça, mas a iniciativa ainda está sendo estudada. Para evitar as recorrentes aglomerações nas praias, Crivela explicou que apenas é possível com a demarcação do lugar. Quem chegar primeiro tem o seu espaço, esclareceu o chefe do Executivo Municipal. Nós estamos conversando, pensando sem pressa, verificando o que é melhor para as pessoas. A ideia agora, neste momento, é que pudéssemos voltar à praia, mas sem aglomeração e aglomeração sem máscara. E isso só é possível se fizermos como outros países fizeram. Na última terça-feira, Crivela e o Superintendente de Educação e Projeto da Vigilância Sanitária, Flávio Graça, anunciaram que a Prefeitura testará um aplicativo de marcação de lugar na área da praia, como forma de garantir o distanciamento e evitar aglomerações. O projeto piloto começará por Copacabana em dias de semana, quando há menor fluxo de pessoas, segundo a Prefeitura. No entanto, nesta quarta-feira, o Prefeito afirmou que a ideia ainda está em estudo. A iniciativa prevê marcações de quadrinhos ao longo da praia, que poderão ser ocupadas pelo agendamento e corredores, entre eles, para os acessos dos ambulantes. O governo do Rio libera a abertura de pontos turísticos, agências de viagens e serviços de reservas. O decreto de Witzel também autoriza a realização de eventos sociais em ambientes como salões e casas de festa nas regiões de estado, onde foi verificado baixo risco de propagação do novo coronavírus. Em decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, o governador Wilson Witzel autoriza abertura de pontos locais de interesses públicos, ou melhor, de interesse turístico, no estado do Rio de Janeiro, com a limitação de 50% da capacidade de lotação. Também foi liberado o funcionamento em hora integral de agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas. A partir do próximo sábado, diversos pontos turísticos do Rio serão reabertos como protocolo de segurança para evitar o contágio da Covid-19. Entre os espaços que irão reinaugurar estão o Bom Dia do Pão de Açúcar, o Treme Corcovado, o Aquário Aquarrio e a Roda Gigante Rio Star. Outra medida incluída no decreto é a autorização para a realização de eventos sociais em ambientes como salões e casas de festa nas regiões de estado, onde foi verificado baixo risco de propagação do novo coronavírus. De acordo com o decreto, a liberação vale para as regiões Metropolitana 1, Metropolitana 2, Centro-Sul, Médio-Paraíba e Norte. E os estabelecimentos terão de assegurar alguma contenção ao acesso para que seja respeitado o limite de um terço da capacidade total local, com no máximo 500 pessoas. As atividades presenciais em curso nas regiões com baixo risco de contágio também foram autorizadas. Para elaborar as novas medidas, o Governo do Estado se baseou no Pacto Covid, que fundamenta a adoção de ações em relação à flexibilização ou restrição de atividades econômicas sociais. A nota técnica é emitida quinzenalmente com a atuação, ou melhor, a atualização e detalhamento dos indicadores do painel no dia oficial do Estado. Ministério Público Eleitoral quer Crivella ineligível até 2026 por abuso de poder e conduta vedada. Processo contra o prefeito do Rio questiona eventos no Palácio da Cidade e na Estácio de Sá. A Procuradoria Geral Eleitoral, o PRE, no Rio de Janeiro, apresentou alegações finais em dois processos iniciados em 2018 contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e candidatos a deputado federal ou estadual nas eleições daquele ano. Um deles ficou conhecido como Fala com a Márcia. As penas reivindicadas aos falsos réus variam da ineligibilidade por oito anos à multa de até 100 mil ufios, ou R$ 355 mil para os políticos. As ações, uma ouvida pela PRE e outra, da coligação PSOL-PCB, referem-se a casos onde a PRE viu abuso de poder político e religioso e condutas vedadas em dois eventos, na reunião chamada Café da Comunhão, em 4 de julho, no Palácio da Cidade, e no encontro com a equipe da Conlurno, na Escola de São Bustácio de Sá, em 13 de setembro. Pela legislação eleitoral, os ilícitos sujeitam os políticos à ineligibilidade por oito anos e multa, além da anulação dos falsos. São réus ainda o suplente deputado federal Rubens Teixeira, nos dois processos, Marcelo Rodi Crivella, Rafael Liano e Alessandro Costa, na ação da obrigação. Os processos chegaram à fase inicial, ou melhor, à fase final de tramitação, no Tribunal Regional Eleitoral. Aguarde-se o julgamento. Nas manifestações do Tribunal, o PRE conclui que as provas demonstram abuso de poder político e religioso, além de condutas vedadas por terem usado bens e recursos municipais com fins eleitorais. No processo contra Crivella e Teixeira, a PRE frisou não haver dúvidas de que os dois são responsáveis pelos ilícitos leitorais cometidos no café da comunhão, usado para lançar o nome de Teixeira como pré-candidato deputado federal. Os autos citam transcrições dos cursos do prefeito que prometeu aos religiosos, presença e seu grupo, uma série de facilidades de acesso a serviços públicos de saúde, obras e supostas isenções de impostos. Também citou a presença de Teixeira, quem muito elogiou. Contestando condutas no café da comunhão e no encontro na Estácio de Sá, a ação da coligação PSOL-PCB teve outros réus além do prefeito e de Teixeira, Marcelo Rodi Crivella, o filho, não eleito deputado federal. E Rafael Leandro e Alessandro Costa, não eleitos a Alerje. No evento para o qual foram convidados e transportados servidores terceirizados da Conlur em veículos da companhia, a PRE considerou haver provas suficientes para a condenação por conduta vedada, exceto de Rafael Leandro, cuja participação naqueles eventos políticos não pôde ser comprovada. A Prefeitura do Rio classifica o evento ou pedido de ineligibilidade de Crivella como irrazoável e ressalta que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e o STF decidiam pela inexistência de qualquer irregularidade em ambas as ações. Confia a nota à Prefeitura do Rio. As duas ações se referem à eleição de 2018, na qual o prefeito Crivella sequer foi candidato. Tratam de duas reuniões que ocorreram estritamente na forma da lei e que tanto a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro quanto o SPF decidiam pela inexistência de qualquer irregularidade em ambas. Nas defesas e integrais provas processuais constam as informações que afastam o irrazoável pedido de ineligibilidade ou qualquer sanção, o que foi pautado em mera dedução e desproporcional presunção punitiva inaplicável ao caso. E irmão de miliciano é executado a tios em Belfor Rocha. Homem foi identificado como Tiago de Souza Guiar, irmão de Tony Ângelo, apontado como chefe da maior milícia da região de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Tiago de Souza Guiar, de 37 anos, foi executado a tios na tarde desta quarta-feira no bairro Rocha Sobrinho, na rua São José, em Belfor Rocha, na Baixada Fluminense. De acordo com as primeiras informações, ele é irmão de Tony Ângelo de Souza Guiar, apontado como chefe da maior milícia da zona oeste do Rio. Segundo a polícia, pelo menos cinco homens armados com fuzil desceram de um carro e dispararam contra a vítima quando ela estava colocando equipamentos de péssimo em seu veículo. Os criminosos conseguiam fugir do local. Tiago chegou a ser preso no ano de 2016. No dia da prisão, ele estava com uma carteira falsa da Polícia Civil, uma pistola de R$ 8.190 em espécie e munição. Hoje, mais uma vez, ele estava com uma identidade falsa, agora de um oficial da Polícia Militar. A Polícia Militar informou que equipes do 39º Batalhão da Polícia Militar em Belfor Rocha estiveram no local e constataram o fato. Agentes da Polícia Civil informaram que buscam com imagens de câmeras de segurança para localizar e prender os criminosos. A ocorrência está em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, de HBF. Ainda não foram informados a data e o local de enterro da vítima. Nós rejeitamos o teto de gastos e queremos responsabilidade fiscal, diz Bolsonaro. O presidente fez pronunciamento acompanhado dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia, do DEM, do Democratas, do Rio, e da Via Alcolumbre, do Democratas do Amapá. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, durante o pronunciamento do Palácio da Alvarado, que lideranças, tanto do Executivo quanto do Legislativo, respeitam o teto de gastos e querem a preservação de responsabilidade fiscal. Apesar de presidente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não se pronunciou. Ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio, e da Via Alcolumbre, do DEM do Amapá, além de outros ministros do governo com quem esteve reunido antes de discursar, o presidente sustentou que o Brasil está indo bem no enfrentamento do novo coronavírus. Isso é um dos países que melhor reagirá à crise, inclusive econômica. Assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa, disse Bolsonaro. Resolvemos, então, com essa... Ah, perdão. Assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa, disse Bolsonaro. Resolvemos, então, com essa reunião, direcionar as nossas forças para o bem comum daquilo que todos nós defendemos, que é o progresso e desenvolvimento. Segundo o presidente, as lideranças do governo federal e do Congresso se empenharão para destravar a economia e colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar. Ricardo Barros assume a liderança do governo Bolsonaro na Câmara. A mudança retira do PSL, ex-partido do presidente Bolsonaro, do protagonismo das articulações políticas. O presidente Jair Bolsonaro substituiu nesta quarta-feira, dia 12, o líder do governo na Câmara. Quem assume é o deputado Ricardo Barros, do PP do Rio de Janeiro, do Progresista, né? Perdão, do Progresista do Paraná, desculpa. Progresista do Paraná, que divulgou a informação por meio do Twitter. Com a mudança, deixe o cargo o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, que atua na liderança do governo, na Câmara desde o início do mandato de Bolsonaro. Ricardo Barros é deputado pelo Progresistas, partido que integra o bloco de partidos conhecido como Centrão. Atualmente, o conjunto de siglas tem integrado formalmente a base de apoio ao governo de Jair Bolsonaro. A mudança retira o PSL, ex-partido do presidente, do protagonismo das articulações políticas na Câmara. Historicamente, o apoio do Centrão assegura a aprovação de pautas relevantes para o governo no Congresso. O parlamentar foi ministro da Saúde no governo Michel Temer e também ocupou cargos de liderança em governos anteriores. Vídeo. Vídeo. Nem agride a recepcionista após se negar a medir temperatura e leve uma surra. Caso aconteceu em um hotel em Varginha, no sul de Minas Gerais. Um vídeo que viralizou nas redes sociais desde a tarde desta terça-feira Mostra uma briga entre um recepcionista de hotel e um cliente que supostamente teria se negado a medir a temperatura Contrariando um protocolo de segurança do hotel contra o coronavírus Segundo o jornal Estado de Minas, o caso aconteceu no último sábado no Via Garden Hotel em Varginha, no sul de Minas Gerais Nas imagens é possível ver o cliente se exaltando com o recepcionista e partindo para cima dele Mas depois levando o pior Em seguida, uma mulher chega para apartar a briga e o cliente entra dentro de um carro Segundo a imprensa local, o recepcionista disse à polícia que o cliente se recusou a medir a temperatura E após a briga, ligou diversas vezes para o hotel para ameaçá-lo Já o cliente disse apenas que foi tratado com grosseria e reclamou dos protocolos do hotel Ninguém foi preso Paraná e Rússia assinam um acordo de colaboração para teste e produção de vacina O processo é acompanhado pela Anvisa e pelo Comitê de Ética em Pesquisas vinculados ao Ministério da Saúde O governo do Paraná assinou nesta quarta-feira um acordo de cooperação técnica com a Rússia Para testagem e eventual produção de uma vacina contra a Covid-19 Os detalhes do contrato são anunciados nesta tarde pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar Segundo o governo, trata-se de um acordo de cooperação e transferência de tecnologia Não existe por enquanto expectativa ou prazos estabelecidos para o início dos testes Todo o processo será acompanhado pela Anvisa, Agência Nacional de Virgem Sanitária E pelo Comitê de Ética em Pesquisas vinculados ao Ministério da Saúde Se passar por todos os testes, a gente produz a vacina no Paraná Disse reservadamente ao Estadão Broadcast Uma fonte que acompanhou a assinatura do acordo A formalização do Memorando de Entendimento sobre o Desenvolvimento, Testes e Produção da Vacina contra a Covid-19 Também foi confirmada pela Embaixada da Rússia no Brasil Após uma série de reuniões no Brasil, os termos do contrato foram definidos na tarde desta quarta-feira No Palácio Iguaçu, sede do Poder Executivo Estadual Estiveram reunidos o governo do Paraná, Ratinho Júnior, PSD, o embaixador russo no Brasil, Sergei Akopov E representantes do Fundo Soberano Russo da Casa Civil do Paraná e o Tecpar A Alerje rejeita o projeto que autoriza a indústrias de armas no Rio Com a decisão, o processo vai ser arquivado e um novo projeto sobre o tema Não poderá ser novamente apresentado na Casa pelo prazo de um ano Rio A Assembleia Legislativa do Rio, a Alerje, rejeitou nesta quarta-feira O projeto de lei que permitiria a instalação de indústrias de armas de fogo nos municípios sulminenses Foram 34 vozes contrárias e 27 favoráveis Com a decisão, o processo vai ser arquivado e o novo projeto sobre o tema Não poderá ser novamente apresentado na Casa pelo prazo de um ano O objetivo da PEC é revogar o artigo 367, o parágrafo único da Constituição Estadual Que proíbe o governo do Estado e as prefeituras municipais A concederem autorização para o funcionamento dessas indústrias O artigo ainda determina que o poder público estabeleça restrições à atividade comercial Que explora a venda de armas de fogo e munições Esse não é um projeto para democratizar o acesso às armas de fogo Nenhum criminoso compre armamento de ato à indústria Temos um Estado falido que precisa atrair investimentos Não podemos usar o luxo de rejeitar um centavo sequer De quem quer ver o Estado gerar emprego Já há uma empresa do setor que está muito interessada em vir para o nosso Estado Que geraria um investimento de 150 a 300 milhões de reais Com a rejeição, o único resultado é redirecionar essas companhias para outros estados da federação Lamentou o deputado Alexandre Freitas, do novo autor do projeto Debate intenso A votação da proposta gerou um debate intenso de mais de uma hora em plenário A possibilidade de geração de emprego foi um dos argumentos dos deputados favoráveis da iniciativa Precisamos incentivar as instalações das empresas Chega de expulsar aqueles que produzem riqueza Já temos inúmeros depósitos de armas das forças armadas no Rio de Janeiro Que possuem um grande processo de segurança sem nenhum caso de roubo ou furto Argumentou o deputado Alexandre Kinoploch, do PSL Já a deputada Renata Souza do PSOL Presidenta da Comissão de Direitos Humanos Que votou contra a medida Disse que a instalação de fábricas de armas de fogo Poderia aumentar os índices de violência no estado Uma fábrica dessas não representa um grande número de empregos Não há nesta PEC, por exemplo, uma contrapartida para o estado Que passa por recuperação fiscal Só em maio deste ano foram vendidos um milhão de cartuchos de armas ou varejo no Brasil Mas não houve um aumento de empregos no país O que há é o maior número de assassinatos sem municílios Mais de 70% dos municílios brasileiros são por armas de fogo Afirmou Renata Souza também acredita que há uma fragilidade no controle de armas no Brasil E em especial no Rio de Janeiro E destacou a falta de debate em torno da proposta É bom lembrar que houve a CPI das armas na Alerje Em que o principal elemento destacado Foi a dificuldade de fiscalização das armas de fogo Grande parte dessas armas regulares acabam indo parar na mão de grupos armados Concluiu a parlamentar Renato Caúcho diz que venceu o Libertadores gastando pouco E volta a alfinetar Jesus Jogador grande não aparece com 35 anos O treinador do Grêmio voltou a criticar o português O treinador do Grêmio, Renato Caúcho, voltou a alfinetar o técnico do Benfica Ex-comandante do Flamengo, Jorge Jesus Em entrevista ao jornal português A Bola Renato afirmou que quando venceu a Libertadores o Grêmio gastou pouco Além disso, o brasileiro afirmou que a fama do míster no Brasil Era nenhuma antes de aceitar dirigir o Flamengo Nunca tinha ouviu falar dele com todo respeito Nada tem a ver com a idade Só ouviu falar dele quando chegou ao Brasil Trabalhou num clube que montou uma seleção e ganhou Mérito dele Um jogador quando é grande não aparece com 35 anos Aparece com 19 ou 21 anos, afirmou O treinador do Grêmio voltou a criticar uma possível ligação Que Jorge Jesus teria feito para o atacante Everton Cebolinhas Do clássico contra o Internacional pelo Gaúcho O jogador acertou sua transferência do clube brasileiro para o Benfica Eu disse que faltou a Esca Porque ele ligou para o meu jogador na Véspera De uma decisão contra o nosso rival Nosso maior rival Não é a mesma coisa Não sou contra ligar a jogadores Já ouvi no passado Poder ir fazendo novamente Mas não na Véspera de uma decisão Ninguém sabe o que pode ser Começando ele a jogar A cabeça de um jogador se transforma quando alguém liga Principalmente se for uma transferência para a Europa Jesus ligou na hora errada Disse Milton Neves vê diferenças assustadoras de Flamengo e Atlético Mineiro para rivais no brasileiro Para S-Real e Barcelona O aprendedor da Band acredita em domínio das duas equipes O aprendedor da Band, Milton Neves, afirmou que acredita que Flamengo e Atlético Mineiro vão dominar o brasileiro deste ano Segundo o jornalista, a diferença entre as duas equipes e as demais países é bem grande Milton ainda fez uma comparação do futebol brasileiro com o futebol espanhol A diferença do Galo e do Flamengo para os demais times brasileiros hoje é assustadora Por isso, preparem-se Pois Atlético Mineiro e Flamengo neste Brasileão vão nadar de braçada Como o Real Madrid e Barcelona no espanhol, afirmou Na primeira rodada, as duas equipes se enfrentaram O clube mineiro venceu o Rio Brasileiro por 1x0 no Maracanã A partida marcou o estresse do Manec Torrent Muito bem, muito bem, muito bem Botafogo joga mal, mas arranca em paz com o Bragantino Gol de Matheus Babi garantiu o primeiro ponto do Glorioso no Brasileiro Dos mais o menor Em um duelo de muita intensidade e pouca inspiração O Botafogo saiu no lucro ao conseguir o empate por 1x1 com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista Com o gol do jovem Matheus Babi e boa atuação de Gatito O Glorioso superou a atuação ruim para arrancar um ponto fora de casa Alejandro marcou para o RB, o Red Bull Bragantino Apesar do resultado não ter sido ruim O time foi um alto olho e não deixou uma boa impressão em seu estreno no Campeonato Brasileiro E mostrou que ainda tem muito a melhorar Uma péssima campanha Carioca já tinha provado A esperança é a chegada do Marfinense Calu E o maior tempo de trabalho Seja suficiente para dar à equipe o entrosamento necessário Já que a desorganização esteve evidente Diante de um adversário bem postado e qualificado O Botafogo tentou igualar o duelo na exposição Mas só depois que já tinha saído atrás no placar Logo aos 5 minutos de jogo, em rápida troca de passes Morato conseguiu chegar à linha de fundo e levantar na área Arthur escolhou para Alejandro de coxa abrir vantagem no marcador Pouco depois ele quase marcou o segundo, mas parou na trave Com mais intensidade, o Botafogo tentou frear as investidas do Massa Bruta Que é o apelido do Braga, né? Do Bragantino Com pressão a saída de bola O time melhorou, mas as chances Claras ainda eram Do Massa Bruta O goleiro Gatito Fernandes De tanto trabalhar foi disparado melhor em campo Outra notícia boa foi Matheus Bovi Substituindo o titular absoluto Pedro Raul, recém-recuperado da Covid-19 E sem condições de jogo O gol do jovem centroavante Saiu graças a uma substituição certeza Para o autor Que sacou o Juan para a entrada de Guilherme Santos Aos 19 minutos da etapa final O lateral fez bela jogada pela esquerda Cruzou para Matheus Bovi Garantir o primeiro ponto goioso no Brasileiro Final Brantino RB Brantino 1 Botafogo também No antigo estágio Marcelo Estefani Hoje estágio na Bia Bichedi, se não me engano Ou será que é outro estágio? Deixa eu dar uma olhada aqui Bom Bom, ainda não disse o nome do estágio Tricolor segue sem vencer no Brasileiro Fluminense se vê de uma derrota Para o Grêmio O duelo que se viu na noite Dessa quarta-feira do Maracanã Foi digno de um jogo sem público Nenhum torcedor merecia pagar Para assistir a duas equipes Muito pobres ofensivamente E que abusaram das faltas E economizaram nas boas jogadas Como resultado, o empate por 1x1 Gol de Luiz Andriano e Ivanilson Ficou de bom tamanho Para o que Fluminense e Palmeiras apresentaram Pressionado pelo retrospecto ruim Desde o retorno do futebol Odaí Realman mudou a equipe Com Fred e Michel Aújo como titulares O problema é que sacou Marcos Paulo Um dos poucos no elenco capaz de fazer algo diferente E ainda tirou Ivanilson de perto da área Pior Sem jogar os pés laterais Ou bolas na área Para os dois centroavantes Erros na escalação Que não demoraram A aparecer no primeiro tempo Muito ruim Desorganizado Sem ideias ou força ofensiva O Fluminense ainda sofreu um gol Logo aos 14 minutos Após perda de bola de Fred No meio de campo E bobeada na zaga Zé Rafael lançou Luiz Andriano Que abriu o placar para o Palmeiras Mas quis o destino Consertar o erro de Odaíra Na escalação Enquanto o Fred Sentiu lesão muscular E saiu aos 32 Dando lugar a Marcos Paulo Bastaram 6 minutos Com Ivanilson Jogando na área Para o Fluminense empatar E desgançou Marcos Paulo desviou de cabeça E o centroavante Matou no peito Girou E marcou belo gol O tricolor melhorou Contra um Palmeiras Que quase não forçou Na primeira etapa Apesar da superioridade técnica Depois do intervalo O Fluminense e o Palmeiras Seguiram fazendo um jogo Muito ruim Com pouco ímpeto Ofensivo de ambos os lados Os paulistas Um ponto em dois jogos No próximo domingo O tricolor 3 a 0 em Goiânia E a segunda rodada do Brasileiro Foi a segunda rodada Ou melhor Foi a segunda derrota Do catalão Domenic Torrent Em duas partidas Como técnico do rubro negro Após o apito final O clube da Gávea Sofreu com os membros Desde Maio Frias Neil Stelman Conta que já viveu Relacionamentos abusivos A atriz assume Que trocava de roupas Quando um companheiro pedia Neil Stelman Volta em meia Usa as redes sociais Para conversar com as seguidoras E com suas seguidoras E recentemente Ela falou sobre a carreira E amores A atriz começou A contar sobre a sua infância Quando era torcedora do Vasco E viu a casaca Passou a torcer pelo Botafogo Por influência do desmarido Maio Frias Atual secretário de cultura Do governo Bolsonaro Quando me casei com Maio Veio Botafogo Para agradar o marido E sou botafoguense Até hoje Pelo meu filho Mas Botafogo não ganha É sofrido Lembra o Nívia Que revelou Que no passado Não sabia dizer não Para ninguém E aí Ela deu vários exemplos E contou Sobre os relacionamentos abusivos Sem citar nomes Ela contou Já vivi E não tinha a menor noção Não era tão falado Sobre o assunto O cara falava Tinha essa saia Que está curta Eu ia lá e tirava Achava até legal Imaginar que o cara Estava se preocupando comigo Tinha ciúme Hoje penso Não troque a roupa Porque o outro pediu Também não ia ser sozinha Nem churrasco Durante as tardes O modelo do de festa com o ex Exibe rosto deformado Após ser espancada em festa Ela esteve na esquembrada E postou As imagens Com o rosto Ensanguentando E o olho inchado Uma participante Do de festa com o ex Da Bélgica Chocou seus seguidores Ao postar fós Em que aparece Com o olho inchado Na esquembrada E o rosto Tando ensanguentado Após apanhar De um convidado De uma festa Que estava dando em casa E as mini Pierardi De 23 anos Estava tentando Acordar o homem Que estava dormindo No sofá de sua sala Para que ele fosse embora No entanto Ele ficou muito alterado E deu socos Em seu rosto E desceu E o chute Entre todo o seu corpo E as mini Foi levado para o hospital Com concussão Nariz quebrado E o olho muito inchado Antes de tudo Eu queria manter isso Sem segredo E não postar nada Mas sinto Que preciso usar Minha plataforma Para espalhar a consciência Sobre a busca Tudo começou De uma maneira besta Depois de uma festa Em minha casa No final da festa Eu queria que todos Fossem para casa Mas havia uma pessoa Que não queria ir embora Porque queria dormir Na minha casa Disso Ele abriu a porta E foi para a minha sala Novamente Comecei a gritar com ele Que realmente queria Que ele fosse embora Então ele perdeu a cabeça E me deu um soco No rosto várias vezes Eu imediatamente Senti meu nariz quebrando E não podia fazer nada Para me proteger Ele continuou me socando Logo que caí no chão E enquanto eu estava caído Ele continuou me batendo E chutando por todo o meu corpo Fiquei com tanto medo Quando vi todo o sangue Escorrendo no meu rosto E naquele momento Rastejei para o corredor Do meu apartamento E pedi aos meus vizinhos Para que chamassem a polícia Gente como a gente Zeca Pagodinho Fica agachado Durante o trajeto Do bondinho Por medo de altura Cantor fez uma live De Dia dos Pais No Morro da Urca Zeca Pagodinho Divertiu os fãs Ao admitir que tem medo de altura O cantor ficou agachado Durante o trajeto Do bondinho do Pão de Açúcar Até o Morro da Urca Onde ele realizou uma live Em comemoração do Dia dos Pai Ainda estamos sob o impacto Da live deste último domingo Zeca teve de enfrentar Seu medo de altura Para subir no bondinho Ele foi rezando Ele foi rezando durante o trajeto Mas quando chegou lá em cima O visual e a chance de cantar Seu sambos Deixaram o sambista Imediatamente feliz Diz a legenda Da postagem publicada No perfil do cantor No Instagram Os fãs do cantor Reagearam imediatamente Ao verem a imagem Agora que sei Que Zeca tem medo de altura Gosto mais ainda dele Hashtag Ser humano Escreveu uma pessoa Quando vi o local Só me veio na cabeça Eita Zeca Imagino a zanga Que foi para subir Que live maravilhosa mestre Comentou outra Simone fala Sobre gravidez E diz que barriga E seis cresceram muito rápido Cantor está grávida De dois meses Do segundo filho Simone Mendes Da dupla com Simaya Falou das mudanças Do corpo Durante a gestação A cantora está grávida De dois meses Do segundo filho Surpresa A sertaneja falou Que a barriga E seis cresceram muito rápido E em pouco tempo Quero contar para vocês Minha barriga está parecendo De uma mulher grávida De cinco meses Nunca vi um negócio desse Nunca vi uma barriga Crescer tanto na minha vida Igual a minha Começou A cantora Também citou A mudança dos seis Olha para cá Olha o tamanho Das feitiolas Imagina daqui a pouco O tamanho Que não vai estar Comentou Por fim Simone ainda citou Cansaço E os enjôos Tô cansadona Vou descansar Agora um pouquinho Vou tentar dormir Para ver se o enjôo Melhor Porque o enjôo É na canela Essa parte é ruim Simone é casada Com o empresário Cacá Diniz E os dois Já são pais De seis anos Camila Pitanga Agradece apoio Dos fãs Após revelar Que ela e a filha Estão com malária A atriz contou A atriz contou Ah nossa Já Ah tá Continuando aqui A atriz contou Que contraia a doença Após passar a quarentena Em uma zona De matar a trânsula No litoral de São Paulo Camila Pitanga Usou seu sucesso Agradecer Ao apoio dos fãs Após revelar Que ela e a filha Antônia Pitanga De 12 anos Estão com malária O vídeo de agradecimento Foi publicado Pela atriz Nesta quarta-feira Nos stories Do instagram Bom dia Obrigado pelo carinho Gente Estou me recuperando Muito bem Disse A atriz contou Que contraiu a doença Após passar a quarentena Em uma zona De mata atlântica No litoral de São Paulo Inicialmente Profissionais Da saúde Suspeitaram Que elas poderiam Estar com coronavírus Entretanto Depois de algumas consultas A doença foi descartada E chegou ao diagnóstico De malária Anitta viaja de jatinho Com Nova Fé Cantor Estaria saindo Com Lucas O Moleque Anitta Viajou de jatinho Ao lado do Nova Fé Lucas O Moleque O registro Foi compartilhado Nesta quarta-feira Dia 12 Pela ex-BB Ariadna Arantes Através do instagram A cantor Está viajando Pela Europa E já passou Pela Croácia E Itália País na qual Ela se hospedou Em um palácio Com diários De até 19 mil reais Além disso Anitta Também vem causando As redes sociais Após publicar Fossem Que aparece Teste Biquinho Fio Dental Mesmo com pandemia Julho de 2020 Teve menos mortes Do que julho de 2019 Será Será? Vamos saber agora Da primeira notícia No WhatsApp De hoje Através do Botas.org Botas.org Não existe Botas.org É Não existe a menor condição De ter morrido 100 mil pessoas No Brasil Pela Covid-19 Em julho de 2019 Morreram 119.390 pessoas E em julho de 2020 Morreram 103.475 pessoas Quem acompanha Sites de checagem Como o assunto Org Se você não faz isso Temos diversas dicas Sobre Como fazer No fim do texto Sabe Que por muitas vezes Algumas fake news Surgem na internet Baseadas Ou com o intuito De reforçar Uma tese falsa É justamente O caso Da história de hoje Desde quando começou A pandemia Da Covid-19 Já desmentimos Em duas ocasiões A informação falsa De que no meio Do portal Da transparência Do registro civil De registro civil Concordam que não Há pandemia No primeiro caso Desmentimos um texto Que falava de números Até o fim de abril No segundo Desmentimos uma atualização Com números falsos Até junho Na lógica As pessoas Deviam ler Esses conteúdos E se conscientizar Em que além De o portal De transferência Do registro civil Não ser O melhor local Para comparações Dado que os dados De cartões Demoram alguns dias Só serem atualizados No site Os números Que não são retratados No site Não mostram Que não há pandemia Não é o que aconteceu Na realidade Acabamos nos deparando Com a desinformação De que os números De julho de 2020 Também provariam Que não há pandemia Encontramos dois conteúdos Sobre o assunto No primeiro Há uma comparação Que aponta Que julho de 2019 Teve mais mortes Do que julho de 2020 Com pandemia e tudo No segundo Há a conclusão De que não existe A menor condição De ter morrido 100 mil pessoas No Brasil Pela Covid-19 São duas versões A primeira Óbitos no Brasil Julho de 2019 Sem pandemia 119.390 Julho de 2020 103.475 Mais mortes em 2019 Do que em 2020 Com a pandemia Segunda versão Não existe a menor condição De ter morrido 100 mil pessoas No Brasil Pela Covid-19 A menos que tenham Encontrado a cura Para as demais doenças Faça sua própria pesquisa E tire as suas conclusões Conclusões com trema Vai vendo Com trema anual Https Dois pontos Das barras Transparência Ponto Registrocivil Ponto Org Ponto Br Barra Registros Óbitos Abril De 2019 103.659 Óbitos Abril de 2020 102.372 Óbitos Maio De 2019 110.825 Óbitos Mais de 2020 129.351 Óbitos Junho de 2019 103.408 Óbitos Junho de 2020 128.758 Óbitos Júlio de 2019 119.541 Óbitos Júlio de 2020 120.835 A doença existe E é lamentável Porém A esteria é fabricada E tem método Fonte Portal da Transparência Registro Civil Mesmo com pandemia Júlio de 2019 Teve mais mortes Que Júlio de 2020 As duas versões da história Se espalharam com muita força Na internet E assim como em abril e junho Estamos aqui para falar Que a informação que aponta Que os cartórios Denunciam que na pandemia É falsa Calma aí Que a gente explica tudo Para vocês Assim Como em tantos outros boatos Que circulam online As mensagens em questão São vagas Alarmistas E com enro de português Para além disso E como citamos antes A balela é batida E bastou uma busca Na fonte confiável Citada Para chegarmos à verdade O número mostrado Em uma das mensagens É falso Na realidade Os dados de Júlio Correto São os seguintes Em julho de 2019 Morreram 119.554 no Brasil Em julho de 2020 Morreram 121.487 pessoas no país Apenas isso Já derruba a tese De que julho de 2019 Teve mais mortes Do que julho de 2020 Mas a coisa não para por aí A segunda tese Dica a diferença Entre mortes Nos anos de 2019 E 2020 Mostra que é impossível Ter morrido 100 mil de Covid-19 Também não procede A mensagem não leva em conta As duas variáveis Importantes A primeira delas Está na demora Para os dados Dos cartórios Serem registrados No portal da transferência Do registro civil Veja o que diz o site A família tem até 24 horas Após o falecimento Para registrar o óbito Em cartório Que por sua vez Tem até 5 dias Para efetuar O registro de óbito E depois até 8 dias Para enviar o ato Feito ao Centro Nacional De Informações No registro civil CRC Nacional Que atualiza Esta plataforma Ou seja Há um prazo legal De 14 dias Entre a morte E o registro É importante citar Que há previsões legais De que todos os prazos Sejam estendidos Essa matéria Da agência Lupa Mostra que é possível Que o prazo Seja estendido Para até 3 meses Dependendo das circunstâncias Ou seja Há uma comparação De dados consolidados De 2019 Com dados Que ainda não estão Preenchidos De 2020 Há uma segunda variável Que não foi levada Em conta na mensagem Nos meses em que o Brasil Teve um isolamento Mais rígido Mortes por causas Não naturais Chegaram a diminuir Em alguns locais Do Brasil São Paulo Porto Alegre No Rio Grande do Sul Tiveram diminuição Por mortes no trânsito Em meses de isolamento Já Belém do Pará Teve diminuição De mortes violentas Isso também é um peso Para que a diferença Entre mortes de 2019 E 2020 Não cheguem Ao mesmo tempo De mortes por Covid-19 Resumindo A história que aponta Que julho de 2020 Teve menos mortes Do que julho de 2019 Que dados Os cartões mostram A atriz Camila Pitanga Mentiu que contrai malária Apenas para poder tomar Cloroquina Afim de se livrar Da Covid-19 Rio de Janeiro Não tem caso Da doença E o hospital Não notificou autoridades Em saúde Sobre o episódio No dia 11 de agosto de 2020 A atriz Camila Pitanga Se tornou um dos assuntos Mais comentados Nas redes sociais Após anunciar Que junto com a filha Contraí malária Em um longo post No Instagram A atriz relatou Todo o drama vivido Depois da suspeita De que estaria com Covid-19 Para em seguida Descobrir que estava Com malária A partir do relato Da atriz Começaram a circular Na internet Publicações Que apontavam Que a atriz Seria mentida Que estaria com a doença O motivo seria o seguinte Camila Pitanga Queima desculpa Para poder tomar Cloroquina Para tratar a Covid-19 Para quem não sabe A cloroquina Ou a hidroxicloroquina É recomendável Para tratar a malária As provas Estariam em dois pontos O primeiro É que a atriz Não teria Como ter contraído A doença no Rio de Janeiro Durante o isolamento social O segundo ponto É que os médicos Do hospital Que a atendeu Teriam de fazer A notificação Da doença As autoridades sanitárias Rapidamente Ou poderiam responder A processo Confira As duas Das versões Da história Que se fula online Versão 1 E o Oscar Vai para Camila O médico Responde Pelo crime De omissão De notificação Prevido no artigo 269 Do CP Do Código Penal Agora vem cá Será que Camila Pitanga Mentiu Que pegou Malária Só para poder Tomar Cloroquina Contra a Covid-19 A tese Conspiratória É claro Se espalhou Com muita força Por aí Mas será mesmo Que faz algum sentido Falar que Camila Pitanga Mente ao dizer Que estava com malária Só para poder Tomar cloroquina Com alho A resposta é não Calma aí Que a gente explica Tudo para vocês Assim como tantos Outros boatos Que circulam online As mensagens Que estão circulando online São vagas Extremamente alarmistas Um erro de português E não sinto Nenhuma fonte confiável Mais do que isso Ao buscar em alguma fonte Confiável Sobre qualquer indício De que a história Pudesse ser verdadeira Nada encontramos Para além disso A se convir Que a tese levantada É um tanto Sem pena em cabeça Por que a Camila Pitanga Precisaria de um álibi Para poder tomar cloroquina Não seria mais fácil Se ela quisesse tomar cloroquina Mesmo sabendo Que o remédio Não tem comprovação científica De que combata a Covid-19 Só tomar e ficar quietinha Não precisava criar uma história E citar um monte de médicos Em relação às razões apresentadas Ela também não tem muita lógica É fato que a grande maioria Dos casos de malaia no Brasil Ocorre na região mazônica E que no Rio de Janeiro São raros os casos E que o que muita gente Não se atentou É que Camila Pitanga Em seu relato no Instagram Diz que esteve Em um isolamento social Numa zona de Mata Atlântica No litoral de São Paulo Ou seja Em uma área Que já teve casos de malaia Como mostram esses dados Do Ministério da Saúde É importante citar Que todos os hospitais Profissionais de saúde Citados pela atriz São de instituições de São Paulo A segunda tese De que médicos Não tenham notificado Serviços de saúde Sobre a doença da atriz Também não se sustenta É fato que a malaia É uma doença De notificação compulsória Assim como diversas outras Como dengue Influença De acordo com a suportaria Do Ministério da Saúde A notificação deve ser feita Em até 24 horas Após o ocorrido Porém Em nenhum momento É apresentada Qualquer prova De que o hospital As clínicas Não notificou As autoridades De saúde Sobre o caso Ao contrário A lógica É que uma instituição De renome Que de fato Atendeu a atriz Como verificamos Em ligação Com a assessoria Não tenha dificuldade Em realizar os trâmites De notificações De casos Para as autoridades De saúde Resumindo Além de a informação Que aponta Que Camila Pitanga Teria fingido Ter contraído Malaia Ser falsa E um tanto Quanto absurda Motivos que sustentam A suposta tese Caíram por terra Com uma rápida Averiguação E um pouco De lógica E a última Do notizap Sarah Gilbert Selecionou Três filhos Para Selecionou Três filhos Entre as cinco Primeiras pessoas A testar em vacinas Vacina de Oxford E a prometeu Para setembro Será mesmo Que foi isso A cientista Sarah Gilbert Selecionou Três filhos Entre as cinco Primeiras pessoas A testarem A vacina de Oxford E a prometeu Para setembro Desde que foram Divulgar os testes Avançados de vacinas Contra a Covid-19 Na mídia Entre eles Os da CHAD-Ox1 N-COVID-19 Que está sendo estudada E desenvolvida Pela Universidade de Oxford Em parceria Com a farmacêutica AstraZeneca Candidata A testes Aqui no Brasil Também Considerada Uma das mais eficazes No combate ao coronavírus A ansiedade é tanta Para que tudo dê certo Não se fala em outra coisa Na internet Mas é claro É preciso ficar atento Ao que é verdade E ao que não passa E o que não passa de balela Para iludir a população Em meio As publicações Que surgem Nas redes sociais O que acontece o assunto Recentemente Por exemplo Começou a circular Principalmente no Facebook Uma informação De que a cientista Sarah Gilbert Da Universidade de Oxford Ter selecionado Os três filhos Entre as cinco primeiras pessoas A testarem a vacina de Oxford E é prometido Para a circulação Em todo o mundo Já a partir de setembro de 2020 De acordo com a postagem Com isso Sarah Não só Supostamente Demonstra o valor Do conhecimento científico Mas também Acaba com pensamentos Desculantistas Ou pessimistas E com as teorias Da conciliação Que os cientistas Estariam divulgando Sobre a ineficácia Da vacina em questão Isto é Em outras palavras A pesquisadora Teria tanta confiança Na vacina Que colocou os próprios filhos Para receberem As primeiras doses Do imunizador Confia em seguir O texto original Da publicação Que está rodando online Hashtag Isso a mídia não mostra Este rosto Em poucos dias Aparecerá Em todas as capas Das revistas científicas Os jornais E canais de TV Do planeta inteiro É o da doutora Sarah Gilbert PhD Professor da Universidade De Oxford É quase certo Que ganha o prêmio Nobel De medicina Por ser a cientista Que descobriu a vacina Contra a Covid-19 Um dado importante Da segurança Do seu achado É quando Ele achou Que tinha conseguido A vacina Não hesitou Em experimentá-la Nas primeiras 5 pessoas E dentro dela Se elecionou E injetou Seus 3 filhos trigêmeos Demonstrando o valor Do conhecimento científico E acabando Com o pensamento Desculantista E das teorias Da conciliação Que tanto gosta De julgar Seus cientistas Gantiu Que a vacina Circulará Pelo mundo Em setembro De 2020 Uma urina Via Ensine-me De ciência Será que Sarah Gilbert E selecionou 3 filhos Entre as 5 primeiras Pessoas A testar Em vacina De Oxford E a prometeu Para setembro Como era Se esperar A publicação Cheia dos internautas De esperança Sobre a vacina Em questão E ganhou Uma série De compartilhamentos Realizando rapidamente Será mesmo Que Sarah Gilbert Selecionou 3 filhos Para 5 Primeiras Pessoas A testar Em vacina De Oxford E a prometeu Para setembro A resposta É não E o porquê Você confere Agora Para começar A mensagem Da publicação Que está compartilhando A tal notícia Possui todas as características Já conhecidas De fake news É vaga Num diz quando E onde a cientista Teria testado A vacina Dos filhos Alarmista Tem o intuito De criar expectativas Nos internautas E com isso De compartilhamentos Possui erros Português E não cita fontes Confiáveis Que possam confirmar Ao buscarmos Sobre a história Sarah Gilbert Descobrimos Que de fato Os filhos Fomos voluntários Na testagem Da vacina De Oxford No entanto Não estavam Entre os 5 primeiros Como diz o boato Os dois primeiros Fomos A microbiologista Elisa Granato E o pesquisador De câncer Edward O'Neill E seu filho Para receber A primeira dose De testagem Em humanos Da vacina Do Reino Unido Tampouco Falou Se em 5 primeiros Pessoas A testar Em um imunizador Depois Os dois cientistas Outros Com 6 voluntários Seriam testados Dias depois Fechando em mais De mil participantes Na primeira fase De testes Em Oxford Inclusive A própria Sarah Gilbert Falou sobre o assunto Aos sites Bloomberg Business Week E MSN Nessas matérias Fica evidente Que os filhos Trigêmeos De 21 anos Estudantes de bioquímica Quiseram participar De testagem E não que Sarah Fez questão disso Já que segundo ela Sequer passava muito tempo Em casa Para discutir o assunto Mais do que isso Outro ponto Ajuto Nessa história toda É que a pesquisadora Também não garantiu Vacina nenhuma Para o setembro de 2020 Ela chegou a citar Em algumas matérias Sobre uma previsão Para 2021 Uma esperança De que ficasse Pronto antes disso Ou para dezembro de 2020 Mas normalmente Sem garantir nada Isso porque Como Sarah Ressalta várias vezes Tudo depende De algumas etapas Até que a vacina Chegue à população Dos resultados Dos testes Na capacidade De fabricantes Por usarem Grandes quantidades Do vírus Para a imunização E também Na aprovação Das agências De regulamentação Para a concessão De uma licença De uso emergencial Isto é Fatores que tornam Improvável A ideia De que a vacina De Oxford Ficar à ponta Em setembro deste ano Como alega o fake Resumindo A publicação Que dá conta De Sarah Gilbert Selecionou Três filhos Entre cinco primeiros Pessoas A testar A vacina De Oxford Não é verdadeiro Apesar De que os gêmeos Terem de fato Testado a vacina Não foram Cinco primeiros E tampouco Foram selecionados Por ela Além disso Não há nenhuma Provisão De que a vacina Ficará pronta Em setembro de 2020 Agora estou Estou me lembrando Do caso Da Rússia Que Cuja Primeira vacina Vai ser chamada Sputnik Vai vendo Eita Recorde Dizem que uma imagem Vale mais do que mil palavras Bem Esta imagem vale mil saltos Diz-se Fels Analisando os saltos Do Air Jaws Pesquisadores Podem compilar Informações De padrões De caça E técnicas De tubarões E também Rastrear as populações De tubarões Eles usam Tecnologia sofisticada Incluindo drones Câmeras subaquáticas E iscas E a última do Jornal André Em jornal cheio de notícias Até o fim Na aula de física Joãozinho Me dê um exemplo De energia desperdiçada E o Galto responde Contar uma história De arrepiar os cabelos Para um Caca Muito obrigado Pela companhia E pela audiência E com essa Eu fui embora Essa foi mais uma edição Do Jornal André Morim Edição De 13 de agosto De 2020 Quinta-feira Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoados e abençoadas A cobertura angelical Com vocês Assim é Rabapai Nós não somos Os criadores do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Fui E aí Aprendi 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 Obrigado.